Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGORAX GAMES e estamos aí de volta em IMOON Agora nós estamos na nossa busca pelo carro que nós perdemos e os nossos itens Tô indo me encontrar com o XPPEX Ô Marco, fala só nas horas inoportuna, Marco Tais onde tu? Eu tô subindo, tô bem perto do dele Não tá errado, né? Tô chegando na estrada, na autoestrada Tô bem lá curva Tá do lado do carro? Tô bem A noite pro final The End is Night Vou chamar o clark escrito Vai lá então Dirige Vai reto Tá aí meus itens O que você tem que encontrar esse de ti garoto? Era só isso que eu tinha Ah, teu machadinho sumiu, eu não tava lá Eu não tenho machado Tem um pau? Cala um Não tenho um toco aqui Bora lá É só o que eu falo É só reto Vai ser a primeira esquerda, primeira pra baixo O rapaziada, os botes Need some wood, some metal or maybe cloth Esse aqui tá dizendo Você precisa de madeira, pedra, metal ou alguma roupa? Ah, deixa eu pegar Ah, mas daí tem que ter gordy né? Tem que ter gordy, tem que ter gordy Ah, tu não quer dirigir? Ah, tu não quer dirigir? A última vez tu não trofetou né? Não sei Tu queria dirigir, não queria? Não quero Eu tenho amor na vida Pessoal, segue reto e a primeira pra baixo Eu ia dizer, primeira pra baixo Primeira pra baixo Que Deus Olha a fuga acesa Tão perto dos homens Foda que nós não temos nenhuma arma né? Pra baixo? Não, 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 não era essa rua não, seu louco Não tem no mapa essa rua aqui, cara Ah, depois eu sou Pois é eu que sou barbeiro Não bateu lá, não quer nada Leg Não dá de gravar merda nenhuma Cortar Cortar Ó, tinha pedra lá atrás, cara Pedra do pistolinho Nossa Ali, ó Ele chega em ponto do carro É porque não dá de sair rolando Senão eu saio rolando do carro É, onde, cara? Eu tinha visto outra coisa aqui Eu acho que alguém passou e pegou Aqui, ó Olha Olha Ó, cogumelo Cogumelo Ó, achei um acampamento aqui atrás, ó Tá vazio Tá vazio uma merda Tem madeira Como é que tá vazio? Bora Bora Esse carrinho já tá tudo quebrado Mais a frente nós vamos chegando no ponto B do mapa Ó Ó Ele baixou pro lado Hahahaha Aquela ali é uma... Uma doninha Hahahaha Parece aquelas doninha, não parece? É um curvo, cara Meu Deus Só seguir reto, cara Pra baixo Hahahaha Pô, legal Apostando no carro e vendendo coisas mesmo Hahahaha 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 Meu Deus, cara O carro já tá bom, né? Hahahaha Hahahaha Vamos ver se os carinha falaram que morreram Hahahaha Tô indo pra... Tô indo pra letra G, ele disse Pra letra G Hahahaha Que mentira, cara Vai explodir nosso carro Letra G É lá em cima Lá em cima É rodonar aí o carro Que não tá lá Em boas condições Não tá em boas condições Nosso carro ali, né? Ai, me viu Pega aí, não pega aí Tem o machado, tem o machado Quem te viu? Quem? Não subiu dentro Não Você que era um humano Oh Oh Deu slow Deu slow Deu slow Deu slow Deu slow Oh Deu slow Subisse de rank? Mano Por que que tu sobe de rank ou não, cara? É É muito zumbi Corre, Soluco Pira Pira Puta Ah, tu mira uma vez Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Daí depois só aperta o espaço Aperta o espaço pra bater Tu mira uma vez e aperta o espaço Daí depois Que boas Caraca, o bom barco no mercado aqui Sério, chope Sai daí Olha o Tully que me matou Scrap knife Eu não tenho metal Eu não tenho metal Não consigo usar a minha cabeça Ele tá com uns carros É uma boa Bossa O que? O que é que Loli? Passarinho Não dá de pegar Wicked É Ah, eu tinha vinho naquele Que eu morri lá Pego na Tá ligado né Vagabur É Oof Alguém começou a pegar madeira e não terminou O que é isso? A cara Forte beginning Não, não consegui Não, forte, cara Opa 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 Tem mais Tem carne Um monte de coisa jogada de player que morreu Mas podia arriscar e tentar matar ele Opa Tive com fome Nossa Sangue velho tá colado na tela aqui Tem carne aí, cara Tem Fogueira Faz aí O que tem que ver C né, cara Tem, tem Tem, não tem Tem, não tem Como é que tu sobe de level? Tu clica em um lugar pra subir esse 3zinho aí? Ou Passando automático? Passando automático As coisas aí passando Eu desligo a fogueira Que isso? É Matata Não dá pra te botar aqui Isso aí Então bota aí Stone Round Potato Tem que ver Tem que ver Tem que ver o cara de E... e será que eu tenho um prazer? Mistling? É... vai! Correu, ó! Correu, ó! Agora tem a pelota! Devia dar de pegar roupa Tem espada Pegar aqui Calma Já sumonou o outro Já nasceu o outro Eu entrei Tem um carro aqui embaixo Tem um carro É, bem lá embaixo Eu espero que eu vou destruir o cara Caramba 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 Tu quer o que cara? Eu não tenho carro na vida real Sai, sai, sai Atropelou Rasgou, matei Eu nem estou na estrada Fazer atropelar Vem aqui embaixo Entra aí, Davi Não temos tempo para explicações Estamos perto do L Estão chegando Estamos chegando Estão chegando Tem um cutelo ali na mão Oh, oh Vai lá Só um menino vai matar Não, não Tô tendroso Tô desce Tchau, cara Ah, tem uma pistola Sai Tem um monte Tem nada errado Corre Fugir 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 Morresse Eu tô aqui dentro Matei Filha da mãe Deixei esse carro para explodir vocês Seus Ah, seu Vai, corre Dá para abrir o carro Dá para abrir o carro E agora? Você já está gravando lá Uhum Estou bem perto Vai do direito Só que eu deixei o carro Ai Desgraçado veio atrás de mim Achei um centro da polícia Aqui para o canto Para de me atirar O cara está vindo atrás direto de mim Será que ela tem arma na mão? Posso subir do lado? Deixa eu ver a faquinha Onde é que está? Habilidade? Fiz Tá 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 faquinha aqui Agora corre Uhum Sai aí Cara Mesmo Ah, tá aí Tem dois aí dentro, cara Tem um capistolo aí Olha o louco Alarraqubar 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 Que merda Nasci lá no H Mas achei um carro É É Ó galera o vídeo vai ficando por aqui Essa foi a aventura de hoje E aí no imuno Espero que estejam gostando da série Esse é o terceiro vídeo Deixa aí no comentário Se você está gostando O que é que a gente continue Com a série Um grande abraço a todos Tchau aí Xperfex Xperfex Valeu Falou Xperfex não, não É agora Stifra Stifra Vou deixar assim Na penumbra Falou Press start O que é 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 Tchau, tchau.